Você está angustiado por não estar conseguindo realizar todas as atividades a que se propôs nessa quarentena? Os livros, os filmes, as lives, os exercícios físicos, será que você não está exigindo tanto assim de você? Adaptar-se a uma nova rotina não é uma coisa fácil, gasta-se muita energia, até mesmo pensando na melhor forma de executá-la. O físico e a mente ficam exaustas. Essa sobrecarga mental prejudica muito o autocontrole. Segundo Daniel Kahneman, vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2002, organizar o tempo é importante, mas deixe um tempo, tranquilize-se, a fim de evitar que para aliviar as tensões, as angústias, as ansiedades, você acabe consumindo exageradamente, seja através de estoques, comprando muito mais produto do que necessita, ou nas compras online, incentivada pelas facilidades de entrar em casa, do frete grátis. O grátis tem um efeito muito grande no incentivo ao consumo. E nas promoções, um desconto de 70% parece até um ótimo negócio, mas se você não consumir, você tem 100%, tem todo o seu dinheiro. Cuide-se, mantenha a tranquilidade e não consuma desnecessariamente.